Espero que esteja tudo aí com vocês. Hoje nós estamos aqui pra mais uma aulinha. Era pra ser de terça, só que eu tive que estudar terça pra poder fazer essa aulinha, então foi pra quarta mesmo. Daqui a pouco vai se tornar a aulinha da semana. De qualquer dia da semana, né filha? De qualquer dia. O dia que der, o dia que der, né? A gente vai explicar sobre o objeto direto e indireto. Estudei, tive que estudar porque estava difícil até pra mim, né? Até pra você? Não, até pra mim não. Até pra você? Até pra você? Até pra senhorita? Sim. É, tá difícil. Porque você ainda não viu esse conteúdo, né? Não, na escola já aprendemos isso não. É. Só no quinto. É bom que agora quando a professora for passar pra vocês, você vai tá craque já, né? Sim. Vamos? Vamos lá, meu amor. Mas antes... Deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos lá. Sim. Objeto direto. Baixa o caderninho, meu amor, pra gente ver seu rosto. Isso. O objeto direto não precisa de preposição, mas em alguns casos ele pode servir acompanhado dela, quer dizer, vir acompanhado dela. Agora vamos explicar a diferença do objeto indireto e direto. A diferença entre o objeto direto e indireto é que a presença da preposição é obrigatória no objeto indireto, caso, ao contrário, ele não faz sentido. Vamos explicar o objeto indireto agora. O objeto indireto é o complemento que se liga ao verbo através de preposição, obrigatório. E as preposições, pra quem não sabe o que é, como eu não sabia até antes de ontem. Eu fiquei sabendo ontem, na verdade, né? A, após, através, quer dizer, até, com, contra, de, de, é, desde, em, entre, para, por, Soube, 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 soube atrás. Esse soube tá errado é, é, ele foi errado. Vamos pra o próximo. Vamos? O que que é uma preposição, então, amor? É o que? São... não amor, não precisa dar o exemplo é o que? é o que liga não é o que liga? é o que liga isso, é o que liga a frase não, não é vai dar um exemplo? é, dá um exemplo aí no quadro pra gente pra gente entender de preposição é indireto São Paulo um navio vem de São Paulo aí vocês podem ver cadê a preposição aí? a preposição é o D aqui ó, o D peguei até a cor pra circular aí vocês podem ver sendo D não faria sentido algum porque olha aqui o navio São Paulo como assim? eu não estou sabendo o que aconteceu como que eu vou saber que quer dizer, o navio veio São Paulo tá faltando alguma coisa, né meu amor? tá faltando o nosso querido D aqui isso, então o D é uma preposição isso mesmo vamos lá vou escrever também fui fui a praça fui a praça aí vocês podem ver aqui coloca uma crase no ar da praça desculpa, desculpa esqueci, esqueci é, a crase é do outro lado isso, pronto fui a praça aí vocês podem ver aqui a preposição é o ar não é o ar? qual o sentido? fui praça não tem sentido com certeza não tem sentido não faz sentido algum não eu acho que o sentido não veio nessa palavra aí agora pronto bem bonitinho ó, vem fazer um exemplo aqui agora você vai dar exemplos do objeto objeto direto e objeto indireto parece que a gente tá falando de objeto como cadeira é, o pessoal chama não o pessoal na verdade é o nome, né correto é verbo transitivo direto nem não sei falar isso verbo transitivo direto sim ó, vamos vamos pro exemplo o menino comeu o bolo aqui ó aqui ó o menino comeu o bolo ai ficou parecendo peraí tá aí escrito erradinho tá apaga amor escreve de novo tá errado o boneco aham meu o o bom tá parecendo que aqui é um é não dá pra entender você tá falando dá pra entender tá l é um é um é isso daqui tá gente uhum aí vocês podem ver aqui cadê os as preposições que eu falei aqui ó não tem nenhuma não tem nenhuma aqui ó não tem no não tem no não tem nenhum desses então ele é a gente pode filha fazer aquela perguntinha ah é verdade que é pra poder ficar mais fácil o menino comeu o que? o bolo então é um querendo ser esse menino e comer o bolo então é um bolo não então é um objeto direto hum isso mesmo aqui ó vamos lá então vamos dar mais um exemplo vamos vamos dá vários exemplos pro pessoal entender esse é um direto quer dizer é esse aí que você acabou de passar é objeto direto é e o próximo é indireto se eu não me engano gosto de doces gosto de doces aí vocês podem perguntar que tem a preposição é esse sim e qual que é a perguntinha que dá pra fazer aí gosta de quê? do quê? do quê? do quê? do quê? de doces tem gente que fala doce como eu olha só mas olha presta atenção olha só presta atenção gosto doces tem sentido? doces? Tem sentido? Sim, tá vendo? Ó, gosto doces. Não tem sentido, então você precisa... Mas tá pensando do gosto de quê? Não. Olha a frase. Gosto de doces. Aí se você tirar a preposição, como fica essa frase que você colocou? Gosto doces. Tem sentido? Não. Não, então precisa da preposição, né? Gosto de doces. Então é um objeto... Indireto. Indireto. Por quê? Porque precisa, necessita. Necessita da preposição. Precisa, é obrigatório. É, exatamente, mocinha. Tem mais exemplos? Deixa eu ver aqui. Duvidei dele. Esse eu não vou escrever não, tá, gente? Duvidei dele. Verbo indireto. Duvidei dele. Ah, não vai ser a importante, eu tenho que escrever. Eu acho que você tem que escrever pra você explicar. Apaga esse aí. Pra você explicar o porquê. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Tá. Ah, e a letra de... né? A letra dele. Filha, escreve do jeito que você quiser, tá? O importante é você ler a frase pro pessoal entender. A gente sabe que você tem dificuldade pra escrever com o... com o giz. Sim, eu tenho muita. Dei. Tá, vamos lá. Eu tô dizendo que tem dois L, mas... Mas tem um L só. Tá, duvidei dele. Aí vocês podem perceber o E, mas... Não tem nenhuma preposição com isso. Você está enganado. Olha aqui o D aparecendo, eu falo assim... Eu tô aqui, eu tô aqui. É. E a pergunta? E a pergunta pra facilitar? Duvidei de quem? Ele. Dele, né? Isso, você circulou o D aí. Então é, duvidei de quem? Dele. Ó a preposição aí. Preposição de. Corretíssimo, professora Manoela. Tô, correto. Vamos lá, para mais um exemplo. Sim. Apaga esses dois aí. Esse eu acho que não vou escrever não, tá, gente? Fala pra gente. Necessita de carinho. Necessita de quê? De carinho. Olha só. Necessita carinho. Necessita carinho. Necessita de carinho. Necessita de carinho. O que que tem aí, então? Preposição. Ah, então o que é? Que objeto é? Indireto. Indireto. Isso mesmo. Tem mais exemplos? Tem mais dois. Então vamos lá. Maria vende doces. Vou dar mais uma vez. Gente, Maria vende doces. Tem alguma preposição aí? E se você falou que tem, você está enganado. Enganado. Não tem nenhuma. É uma frase totalmente direta. Isso. Maria vende o quê? Doce. Sem preposição, né filha? Não precisa. Então é objeto direto. Isso mesmo. Direto. Vamos para o último e próximo. As crianças esperavam os pais. Vocês acham que tem alguma preposição aí? Tem. Tem. As crianças. As crianças esperavam quem? Os pais. E o que que é? E o que você falou é? É. O que você falou que tem? Que é indireto. Você está? Você está? Você está? Essa eu não lembrei. Hã? Essa eu não lembrei. Não lembrou do quê, meu amor? Lembrei. E se você falou que é indireto, você está... Hã? É enganado. É totalmente direto essa frase. Ah, filha, eu adorei a aulinha. Dá pra gente dar mais exemplos, né? A gente conseguiu pegar hoje. Ah, verdade. Dá pra gente dar mais exemplos de objeto direto e indireto, mas pro vídeo não ficar muito longo. Então nós vamos encerrar esse. E a Manu pegou na máquina esse bichinho. É difícil pegar, mas ela conseguiu, né filha? Sim. Eu fiz uma quicadinha de bola aí. Não, precisa estragar o bichinho. Pode fazer isso. Tadinho. E vem com uma correntinha. Sim. Eu adorei. Vamos dar tchau pro pessoal? Sim. Ah, filha, não faz isso. Estraga. Tá bom? Vamos dar tchauzinho? Sim. Tchau, gente. Beijão. 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 E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.